Olá, meus amigos e minhas amigas, querido povo do Amazonas. Ontem, o Amazonas ultrapassou São Paulo e passou a ser o segundo estado da federação com mais diagnósticos de coronavírus por cada 100 mil habitantes, ficando atrás apenas do Distrito Federal. Isso significa que de cada 100 mil amazonenses, hoje, mais de 15 já estão diagnosticados com coronavírus. Pelos dados oficiais da SUSAN de ontem, já são 636 diagnosticados, 23 óbitos e quase mil pacientes em investigação. Mas o número mais alarmante eu vou apresentar agora. No dia 1º de abril, existiam 25 diagnosticados com coronavírus no Amazonas. No dia 4 de abril, 51. E no dia 6 de abril, 115. Isso significa que o número de diagnosticados com coronavírus está dobrando a cada 48 horas. A nossa responsabilidade é grande e é de todos. É da população que precisa acatar a orientação da Organização Mundial da Saúde, da Associação Brasileira de Infectologia, do Governo do Estado, da Prefeitura e ficar em casa o máximo possível. Do Governo do Estado e da Prefeitura, que precisam canalizar recursos para aumentar o número de leitos e a capacidade de atendimento, principalmente dispondo de respiradores e aumentando o número de leitos de UTI no Estado do Amazonas e na cidade de Manaus. É nossa também como membro do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados está voltando agora e eu vou já para a sessão remota para a votação, uma medida que vai garantir mais recursos para os Estados como forma de compensação das perdas de ICMS. Serão 30 bilhões de reais distribuídos entre estados e municípios brasileiros. Além de 60 bilhões de reais garantidos na forma de crédito de financiamento. De minha parte, também preciso garantir a minha colaboração. E a minha equipe trabalha duro lá em Brasília, hoje inclusive, para a liberação dos 18 milhões de reais de emendas de bancada, todos destinados para o combate ao coronavírus e mais toda a parte das minhas emendas individuais também destinadas para o combate ao coronavírus. É assim, com o esforço de todos e com a união, que nós vamos superar essa crise, preservando a vida das pessoas e preparando o Brasil para, num futuro próximo, retomar um caminho de prosperidade.